Muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Na sequência física, movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos para dentro, vamos para dentro, que hoje a sapa vai esquentar. Hoje a chapa vai esquentar. Questões número 1. Um móvel parte do repouso com NRUV. E após percorrer a distância de vírgula, sua velocidade é de v. Ponto. Que distância terá que percorrer para que sua velocidade se torne 2V. Questão de número 2. Física MRUV Características Dois pontos A igual constante A aceleração é constante A igual constante Diferente de zero Na linha de baixo V Diferente constante Na linha de baixo V Diferente constante Pulo uma linha Pulo uma linha e escrevo Fórmula Dois pontos V igual V zero mais A T Onde Dois pontos V igual Velocidade Vitão, eu já conheço isso, irmão. Já até memorizei essa fórmula. Eu tenho que copiar tudo isso? Não, né? Você vai aproveitar o tempo livre para aplicar nos exercícios, para aplicar nas questões, para aplicar nas listas. Tá claro? Então, quanto mais rápido você puder, melhor. E aí a sugestão já é a seguinte, pegue todas as listas de física que você ainda não resolveu e comece a resolver. O modelo você já conhece. Sabe, faz, não sabe, pula. Sabe, faz, não sabe, pula. Sabe, faz, não sabe, pula. Depois vem fazendo as questões mais difíceis. Tá claro? Sabe, faz, não sabe, pula. Sabe, faz, não sabe, pula. Depois vem fazendo as questões mais difíceis. Foi? E isso vai permitir a você criar um autodiagnóstico. Caraca, esse assunto aqui eu tô avançado, esse assunto aqui eu tô zerado, esse assunto eu tô intermediário, esse assunto eu tô básico. E isso permite a você produzir a sua agenda diária. Estão comigo? Então, baixem as listas de exercício e vão pra dentro. Vão pra dentro. Então, exercícios do caderno, sobrou tempo. Vai para as questões ímpares, sobrou tempo. Listas, listas, listas. Zerar as listas. Tem que ser meta, tem que ser meta. Vamos lá. Na linha de baixo, A igual a aceleração. Enquanto isso, nas questões pares, eu tô pegando você pela mão, velho. Eu tô lá com quem tá no básico e quem tá zerado. Zerado básico, zerado básico, nas questões pares. A igual a aceleração. T igual tempo. Letra A. É, letra A. um móvel partiu do repouso com A igual 3 metros por segundo ao quadrado. Com A igual 3 metros por segundo ao quadrado. Ponto. Encontre V3. Ponto. Encontre V3. Questão 1, 4D, confirma. Questão 1, 4D, confirma. Vamos lá. Então, no 1 em Romanos, a gente começa oferecendo os dados que a questão dá. Eu acho que é um bom caminho, sobretudo, pra quem tá zerado ou básico. Então, V interrogação, V0, 0, aceleração 3, T3. E aí, a gente aplica a fórmula. V igual V0 mais A, T. De posse dessa informação, a gente vai V igual 0 mais 3 vezes 3 e aí descobre um V igual 9 metros por segundo. 9 metros por segundo. Letra B. Uma partícula saiu do repouso com A igual 4 metros por segundo. Ponto. Encontre V2. Qual vai ser a velocidade no tempo de 2 segundos? Encontre V2. Encontre V2. Questão 3. Um motorista freia com 5 metros por segundo ao quadrado até parar. Ponto. Sendo V0 igual 72 km por hora, vírgula. Qual a velocidade no ponto médio? Qual a velocidade no ponto médio? Questão de número 4. física MR-UV. Letra A. Sendo V2 igual 20. Está claro o V2? A velocidade no tempo de 2 segundos. Sendo V2 igual 20. e V5 igual 35. Então, a velocidade no tempo de 5 segundos igual 35. Vou repetir. Sendo V2 igual 20 e V5 igual 35. Encontre V10. Qual vai ser a velocidade no tempo de 10 segundos? Encontre V10. Vamos lá? Resolvendo a questão de número 4. A minha sugestão de novo, sobretudo para quem está zerado ou básico, é começar mostrando os dados que você tem nas mãos. Olha lá. Comece mostrando os dados que você tem nas mãos. Olha lá. Estão comigo? Aí eu posso ir para o 2 em romanos. O que anuncia o 2 em romanos? Que V igual V0 mais AT. Essa informação a gente já tem. Então a gente pode começar a manipular isso. Veja se você concorda. V2 igual V0 mais A vezes 2. Está claro? Então eu posso afirmar que V0 mais A vezes 2 mais 2A vou até dar mais elegância para o exercício igual V2 que vale 20. Igual V2 que vale 20. Acompanharam comigo? Sim ou não? Aí eu posso vir para baixo. Aí ele fala que V5 igual V0 mais A vezes 5. Então eu posso afirmar que V0 mais 5A igual 35. Igual 35. Até aí comigo? Todos conseguem ver que estamos diante de um sistema? Então eu vou subtrair uma equação da outra. Eu vou subtrair uma equação da outra. Aí eu descubro que 3A igual 15 e descubro que A igual 15 dividido por 3 descubro que A igual 5 metros por segundo ao quadrado. Acompanharam comigo o raciocínio? No 4 em Romanos eu escolho quaisquer das equações. Gente, quem já conhece isso bem faz de cabeça mais rápido que puder. O tempo livre vai aplicar na resolução de listas. aumenta o ritmo. Nas questões pares eu estou pegando você no zerado e básico. Se você não está zerado nem básico é a tua hora de atualizar as listas. Então 2 vezes 5 e isso é igual a 20. É isso? Então eu posso afirmar que V0 igual 20 menos 10. Posso afirmar que V0 igual 10 metros por segundo. só que não é isso que ele quer ele quer V10 então eu tenho que V igual V0 mais AT olhando para o que a gente acabou de encontrar a gente tem V igual 10 mais 5 T de modo que a gente pode fazer as substituições quem vai ser V10? V10 vai ser 10 mais 5 vezes 10 está claro? Então eu posso afirmar que V10 igual 60 confirma? V10 igual 60 metros por segundo está claro gente? Questão 3 10 raiz de 2 confirma letra B Sendo V2 igual 18 e V5 igual 27 encontre V10 Vou repetir Sendo V2 igual 18 e V5 igual 27 encontre V10 Letra C Sendo Sendo V3 igual 16 e V10 igual 30 encontre V5 Letra C Sendo V3 igual 16 e V10 igual 30 encontre V5 Questão de número 5 Um móvel possui Questão 5 Um móvel possui V0 igual 2 metros por segundo e vírgula Após percorrer um trecho a velocidade é de 6 metros por segundo ponto Qual será a sua velocidade após percorrer vírgula em seguida vírgula o dobro do anterior após percorrer vírgula em seguida vírgula o dobro do anterior questão 6 Física MRUV Valeu Letra A Letra A não Você vai escrever fórmula dois pontos V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S Essa é a conhecida fórmula do Torricelli Torricelli foi aluno do Galileu foi aluno do Galileu fez essa fórmula com 19 anos de idade onde dois pontos delta S igual variação de espaço delta S igual variação de espaço Letra A Um bloco saiu do repouso com A igual 2 metros por segundo ao quadrado e percorreu 25 metros ponto Encontre V e T Qual a velocidade e qual tempo Encontre V e T Qual a velocidade e qual tempo A minha sugestão é que você comece com os dados que o enunciado te oferece E por quê? Porque isso vai permitir a você encontrar com mais facilidade a fórmula que está procurando A fórmula que está procurando Estão acompanhando comigo o raciocínio? Né? Aí vamos pro 2 em Romanos Questão 5 10 confirma Albuquerque Rote só Rote sim amiga Quem te viu Resposta é sempre no everyone tá amigos? Resposta é sempre no everyone Question 5 10 confirma Então no 2 em Romanos temos V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S E aí E aí que temos que V ao quadrado igual 0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 25 Eu posso dar um salto porque V ao quadrado vai ser 100 raiz de 100 10 metros por segundo confirma No 3 em Romanos V igual V0 mais AT Aí temos V que é 10 Opa Igual V0 que é 0 mais a aceleração que é de 2 vezes o tempo que a gente quer encontrar Quem tá multiplicando passa dividindo aquele papo todo 5 segundos Letra B Um móvel partiu do repouso com A igual 2 metros por segundo ao quadrado e percorreu 100 metros ponto encontre V e T encontre V V e T Letra C Uma partícula saiu do repouso com A igual 3 metros por segundo ao quadrado e percorreu 24 metros ponto encontre V e T encontre V e T a velocidade e o tempo encontre V e T Questão de número 7 Um corpo cai vírgula em queda livre vírgula de uma altura tal que durante o último segundo de queda percorreu um quarto da altura total ponto qual tempo de queda se V zero igual zero questão de número oito 4 mais 2 questão número 7 4 mais 2 raiz de 3 confirma questão número 7 4 mais 2 raiz de 3 confirma questão 8 física MRUV na linha de baixo fórmula dois pontos delta S igual abro parênteses v mais v zero fecho parênteses vezes delta t sobre 2 letra a um móvel com v zero igual 10 metros por segundo duplicou a velocidade em 10 segundos ponto encontre delta S e A encontre delta S e A vamos lá já aprendemos o primeiro passo a gente coloca os dados que o enunciado oferece Vitão eu já consigo fazer mais rápido o que você acha eu acho que você deve fazer mais rápido quanto mais rápido melhor Vitão eu estou precisando ainda dar esse passo a passo o que você acha deu passo a passo né deu passo a passo tá bom então fulano é muito inteligente não não ele treinou melhor o cérebro do que você para aquele conteúdo tá esse conteúdo pode ser beijar na boca esse conteúdo pode ser perdoar né perdoar é inteligente amar é inteligente ser generoso é inteligente são todos atributos da inteligência que você não tem um socínio mas então é delta s igual v zero vezes delta t dividido por 2 então quem vai ser delta s delta s vai ser 20 mais 10 porque a velocidade duplicou vezes 10 dividido por 2 né isso aqui a gente já consegue fazer rapidinho né a gente já não precisa mais desse passo a passo então passo a passo 30 vezes 5 150 confirma 150 metros para o 3 em romanos você pode escolher a fórmula agora você está já está craque né você pode escolher a fórmula eu vou escolher a função horária de velocidade mas poderia escolher qualquer outra então 20 igual 10 mais a aceleração que a gente quer encontrar vezes o tempo de 10 vai achar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado confirma 1 metro por segundo ao quadrado letra B uma partícula com V0 igual 10 metros por segundo triplicou a velocidade em 10 segundos ponto encontre delta S e A ponto encontre delta S e a aceleração letra C um bloco com V0 igual 10 metros por segundo quadruplicou a velocidade em 6 segundos ponto encontre delta S e A encontre delta S e A questão de número 9 vamos lá questão de número 9 um balão cara olha essa questão um balão sobe com V igual constante igual 20 metros por segundo ponto a 80 metros do solo vírgula uma pedra é abandonada ponto letra A até que instante vírgula contando a partir do abandono vírgula a pedra continua subindo ah tá claro o balão tá subindo e aí você abandona uma pedra só que o corpo em movimento tende a ficar em movimento então por algum tempo essa pedra continua subindo por quanto tempo letra B qual a altura máxima atingida pela pedra em relação ao solo letra C em que instante ela chega ao solo vírgula contando o abandono repetindo em que instante ela chega ao solo vírgula contando o abandono questão 10 física MR UV na linha de baixo você vai escrever fórmula dois pontos S igual S zero mais V zero T mais AT ao quadrado dividido por dois letra A sendo S zero igual zero e V zero igual S 2 metros por segundo ao quadrado encontre S S5 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 V2 igual 12 metros por segundo É dois metros por segundo Vou repetir a letra A Sendo S zero igual zero e V zero igual dois metros por segundo encontre S5 se V2 igual 12 metros por segundo Legal Primeiro passo a gente vai dar aqui vai escrever aquilo que o enunciado já dá de presente né aquilo que o enunciado já dá de presente então o enunciado já deu pra gente alguns presentes mas pede coisas no 2 em romanos vamos lá V igual V zero mais AT isso você já até conhece Vitão como é que eu sei que fórmula eu vou usar vou responder de uma forma muito objetiva como é que eu sei se eu coloco primeiro o pé esquerdo ou o pé direito no pedal para andar de bicicleta como é que eu sei que movimento eu devo fazer com a cabeça enquanto beijo na boca como é que eu sei até onde devo colocar o cotonete na minha orelha enquanto a higienizo para todas essas perguntas a resposta é uma só treinar 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 até se tornar você está insinuando então Vitão que beijar na boca andar de bicicleta limpar a orelha e aprender física exige treinamento nossa se você entendeu isso a partir do que eu disse você é do ramo você é do ramo já mostra que você tem chances de né performar na vida né porque na vida não é muito simples então s igual s zero mais v zero t mais a vezes t ao quadrado dividido por 2 de modo que temos que s 5 s 5 igual zero porque ele diz que v zero é zero mais v zero 2 né 2 vezes 5 mais a aceleração que acabamos de encontrar vezes o tempo que o enunciado sugere dividido por 2 né eu vou insistir para que façam esse exercício de cabeça né porque aqui corto 2 com 2 dá 25 mais 10 35 metros confirma 35 metros letra B suponha s zero igual zero e v zero igual 5 metros por segundo ponto encontre s10 se se v2 igual 9 metros por segundo letra C admita s0 igual zero e v0 igual 2 metros por segundo ponto encontre s8 se v2 igual 10 metros por segundo encontre s8 se v2 igual 10 metros por segundo questão 9 resolvida a letra A deu 2 a letra B deu 100 a letra C deu raiz de 20 2 mais 2 raiz de 5 a letra C deu 2 mais 2 raiz de 5 que time é esse amigo que time é esse não sem problemas sem problemas questão 11 um móvel que venha o Enem estamos prontos em fase de preparação em fase de preparação lembrando que 27 domingos separam eu e você o móvel segue de A para B com 9 metros por segundo e depois retorna de B para A e com 27 metros por segundo ponto qual a distância A B se gastou ao todo 8 segundos qual a distância A B se gastou ao todo 8 segundos questão de número 12 física queda livre aí embaixo você vai escrever nota 1 em romanos G igual 10 metros por segundo ao quadrado G aceleração da gravidade tudo que existe está submetido à aceleração da gravidade tudo que existe está submetido à força peso porque tudo que existe é matéria e tudo que existe tem massa e ocupa lugar no espaço pois arruma que esse pensamento é muito legal dois em romanos corpo subindo dois pontos V maior zero e G menor zero vou repetir corpo subindo dois pontos V maior zero G menor zero entre parênteses movimento retardado três três em romanos corpo descendo dois pontos V maior zero e G maior zero entre parênteses movimento acelerado letra A um corpo foi lançado para o alto com V zero igual 10 metros por segundo ponto encontre a máxima altura e os tempos de subida e descida repetindo encontre a máxima altura e os tempos de subida e descida vamos manter a tradição de colocar aqui os dados que o enunciado oferece é V zero 10 V zero altura interrogação tempo interrogação Vitor ele não deu o V deu sim se ele está procurando a máxima altura se ele está procurando a máxima altura significa dizer que no ponto mais alto a velocidade é nula significa dizer que no ponto mais alto a velocidade é nula não não mas eu sei onde você errou não dá isso não mas eu sei onde você errou zero ao quadrado igual 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes H alguém pode me ensinar porque menos 2 vezes 10 vezes H 20 H igual 100 H igual 5 metros menos porque está subindo se está subindo o movimento é retardado menos porque está subindo e se está subindo o movimento é retardado no 3 em romanos V igual V zero mais AT E aí eu tenho que a velocidade final é nula a velocidade inicial é de 10 como está subindo menos 10 vezes T que eu quero encontrar que eu quero encontrar e aí eu descubro um tempo de 1 segundo olha lá eu descubro um tempo de 1 segundo mas esse e aí eu tenho uma informação importante eu vou até melhorar aqui eu descubro um tempo de 1 segundo não gostei de citar maiúsculo aqui não tá eu vou manter para manter o esquema então o tempo de subida é de 1 segundo o que eu tenho para afirmar para você no 4 em romanos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida então tempo de subida igual tempo de descida igual 1 segundo 1 segundo foi? letra B uma esfera lembrando que esfera é um leão cansado uma esfera foi lançada verticalmente para o alto com V0 igual 8 metros por segundo ponto qual a máxima altura e os tempos repetindo qual a máxima altura e os tempos questão de número 13 marx abandona olha que questão legal cara marx abandona uma pedra de um viaduto vírgula a 45 metros da superfície das águas de um rio ponto a pedra choca-se com uma garrafa que flutua no rio de correnteza não de correnteza um metro por segundo ponto olha que questãozinha legal qual a distância entre o local do choque e o lugar onde estava a garrafa no instante em que a pedra foi lançada questão 14 física movimento parabólico embaixo você vai escrever nota dois pontos Boa Albuquerque questão 11 54 confirma questão 11 54 confirma não não é o